A nossa equipe já aqui em frente à Delegacia de Polícia Civil para acompanhar as informações dessa intervenção, suspeito de vários crimes aqui na região, inclusive de possivelmente ter participado de um último furto, arrombamento a um estabelecimento aqui na cidade. Ele estava foragido da justiça e hoje na noite dessa quarta-feira teria reagido a uma abordagem policial da Polícia Militar do 47º Batalhão. Passar essa informação para os telespectadores do portal Mojunil, que essa ocorrência do nacional de nome Wellington, vulgo Filho do Afilhão, ele é um criminoso quanto mais na prática delituosa, principalmente em arrombamento dos estabelecimentos comerciais no centro comercial de Mojú e também na cidade do Mojú. Na terça-feira de madrugada, ele e mais um outro criminoso arrombaram o estabelecimento comercial, uma loja, na Avenida das Palmeiras, por volta de duas horas da manhã, de onde subtraíram alguns objetos desse estabelecimento. E aí de manhã, através de redes sociais, tomei conhecimento de IGCE lá no estabelecimento, mas tive contato com a proprietária, colhemos informações através de filmagens, conseguimos identificar esse criminoso. E a partir desse momento, começamos a diligenciar no intuito de prender o mesmo e recuperar os objetos furtados. Mas infelizmente não foi possível conseguir recuperar a parte dos objetos e começamos a diligencer ininterruptas com as guarnições do 47º PPM Mojú. E na noite de ontem para hoje, as equipes policiais conseguiram uma informação que eles estavam misiados numa residência, da sua região de Itúria, no bairro Miguel e ao deslocar as duas equipes policiais, ao ser feito o cerco, o criminoso disparou uma arma de fogo contra um dos policiais militares, fez-se necessário o uso da força progressiva, ou seja, do armamento que o policial usou, do armamento de fogo, conseguiu atingir o criminoso, foi prestado socorro ao mesmo, até a UPA da cidade de Mojú, mas infelizmente veio a óbito. O filho da filhão, como era conhecido no mundo do crime, ele era, quanto mais essa prática delituosa, principalmente arrombamentos, portava armamento, é um elemento totalmente perigoso, informações que ele ia atentar contra a vida de policiais militares na cidade de Mojú. Então foi dada uma resposta rápida à sociedade e é isso, a polícia militar está aqui para dar uma resposta. Infelizmente ele reagiu à abordagem e foi atingido e veio a óbito. Mas a polícia militar está para restabelecer a ordem, é mais um elemento que foi a cidade de circulação, nociva a sociedade, Mojúense, e é isso. Nós estamos aqui do 47 para dar uma resposta, atender as ocorrências e dar, como eu falei anteriormente, uma resposta rápida e de uma maneira legal ao delito. Então não vai ser tolerado qualquer criminoso que venha atentar contra a ordem pública, contra a gente de segurança pública ou a polícia militar, através do 47 BPM, vai dar uma resposta rápida à altura. Esse indivíduo já tinha sido mapeado aqui pelo Serviço de Inteligência do 47 Batalhão, a comanda aqui do Tenente Coronel Hilton. Nós estamos fazendo um trabalho de levantamento com mancha criminal, onde estão os índices de criminalidade. Então já tinha sido analisado aqui que havia ocorrendo alguns furtos ali na área comercial e esse indivíduo já tinha sido identificado e, através da operação que foi tratada ontem pelo Tenente Coronel Hilton, nós conseguimos lograr êxito e capturar o acusado. Infelizmente, ele veio resistir à abordagem e acabou evoluindo a óbito. Mas essa é apenas uma das diversas operações aqui. O 47 Batalhão está em prol de trazer segurança para a população mojúense e nós vamos tratar várias operações, entre elas, cumprindo maldade de prisão, com parcerias até mesmo com a Secretaria de Segurança do município, para também fiscalizar questões desses veículos irregulares. Então nós temos para dar apoio para a população e trazer segurança nos demais diversos ramos aqui do policiamento, combatendo os diversos crimes. Nós estamos atentos. Como bem falou aqui o comandante do batalhão, nós não vamos permitir que criminosos venham a perturbar a paz social da população mojúense. Nós estamos aqui para fazer um trabalho de qualidade e nós vamos continuar combatendo com afinco a criminalidade aqui no município.